Boas para Portugal e para o Brasil Daqui fala o PNHDA e estamos aqui num novo episódio de Falar de Teres E basicamente hoje nós vamos... Hoje nós vamos continuar a nossa aventura E eles são basicamente a falar Enquanto por isso... Hoje é o episódio 5 O que aconteceu no último episódio Basicamente o nosso pai morreu E pronto, é basicamente isso Tenho a dizer Dá-me um spoiler Se vocês não virem o episódio anterior então Temos pena Mas pronto Se vocês quiserem ver o episódio anterior ainda É só ver É o maior vídeo do canal agora Tem 48 minutos e 56 segundos E o último maior vídeo do canal tinha 48 minutos e 44 segundos Ou seja, é uma diferença de 12 segundos de duração Eu não sei Eu só não sei o que está acontecendo Mas não sei o que está falando Mas só vocês não precisem de nada então É normal É... Ok É... 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 Agora nós vamos estar à procura de um.... Um... Um homem que é o... Um homem que ha trad하신 Uhah... Um homem que treina Mas provavelmente ele ainda não apareceu Portanto só... Vamos esperar aqui uma hora Mas... Talvez eles apareçam Ok... É este senhor aqui que vocês têm que... Encontrar Vamos usar o Paladin Gani Agora nós podemos usar a Power Armor Nós podemos usar agora Power Armor Estamos muito aqui. Muito armadura Neste caso eu posso usar isto aqui E isto E olha para isto Isto é tão difícil Vocês conhecem isto de algum lado Será a coisa de ganhar a lista de algum lado? Se vocês saberem, se conhecerem a lista de algum lado é só comentar Ya Está tão difícil meu Ok, bora lá Aliás eu Tive que desativar a música da rádio Porque senão eu estava só para levar aqueles tracks de copyright Agora que não me apaguem o vídeo mas É um caso Coisa agradável Porque a culpa nem foi minha Foi um iBot Começou por música e pronto Ok Agora nós já podemos Comprar coisas e isso Ali Agora nós já podemos I received word from Elderlyons Still be with you Noc Noc Agora a doctora leite a descansar Prontos Vamos ver Vamos ver o meu karma Porque eu quero ver Quanto é que está o meu karma Acho que é em quinze anos Ya Parabéns Vai dizer que eu tenho um bom karma Ok mano Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ah Queria estar a encontrar aqui uma pessoa Hum Eu não estou a encontrar Ah ok, já estou a encontrar É esta Para as coisas Deve ser Ok Agora nós já temos um follow Ou seja Ela vai me seguir Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Um segundo. Ok. Quero que eu tenho que ter... Ok. Amor que não digo muito bem Mas ao menos antes Vamos só levar esta peça de armadura Só para levar aqui Ah ok, nós somos muito pesados sinceramente Brincadeiro Sobatamente Agora eu vou levar aqui Eu vou levar aqui Um cara dos homens Um cara dos homens Não é pra ver Isso mesmo A cara dela tipo, eu vou te matar. Foi para casa o que aconteceu. Não, foi cá. Não, não, não há um fome. Em os palavras do Eldor Theus, um irmão bem equipado é um irmão que está levado. Não tem preocupação. Ok, vamos lá. Eu queria ir a ver uma coisa. A brother, bem equipado, é um brother. Dê a voz dela. Ok, recebi o sinal. Espera um bocado pessoal, eu já vou. Um bocado pessoal está de volta. Eu vou ter que fazer uma coisa depois. Quando eu acabar a primeira temporada ou a primeira parte da série. Ok. Sinceramente vai ter que ser. Senão eu não faço uma coisa. Ok, vamos lá. Ok. Eu só queria arrumar aqui umas sanas. Eu já volto. Ok. Estou de volta pessoal. Ok. Ah. Sim. Ok. Agora nós vamos ter que ir aos arquivos. e essa cena. Vou saber onde é que é que é. Que é o Garden of Eden Creation Kit. Quase que não te faz. Construir ou fazer uma terra formação. Para que tenha um. Tipo um. Um sítio para viver. Não percebo. Só que nem sempre pode resultar bem. Ok. Ok pessoal. Então vamos ver aqui. Voltou a 17. Porque eu já sei qual é o valor que tem. O. 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 Pronto. O. 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 Não Estão a dar a tirar estes gaios ao fogo Agora quero a ponta Ah Bem, isso é muito, eu acredito que eu posso ajudar Descubra por aqui por um momento Eu... Ok, vamos lá para mostrar Ou não é que eu vou voltar a tirar estes gaios Eu não sei que ele vai para o mapa Ok Eu vou voltar a tirar estes gaios Ok Ok Então aqui todas as localizações Tem o volt 87 Volt 106 Por debaixo tem o volt 101 Aqui tem o volt 108 E tem o volt 92 Ok pronto É só isso os voltos Ok bora lá Agora nós vamos ter que ir para o volt 87 É para aqui para este lado É para aqui You have not discovered this location yet Pessoal vai haver um problema Na coisa Eu provavelmente não vou estar com o meu pai O pai do jogo Da vida real Na segunda parte Não vou estar com ele pelos vistos Porque tantas cenas acontecem sempre Um Por Portanto é isso O que é que faz a tipo uma Portanto é isso Ah Até já Tchau 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 Estou tentando matar o meu mate? Olha como eu mudo a velocidade e mate-los Aqui não dá para matar Mewtwo, então eu mudo a velocidade e mate-los Estou tentando aqui! Oh, hey! Excuse-me, hey! O que você quer dizer que você está feliz? Ah, ok! Vamos lá! Precisamos de ir ao caso Temos de ir aqui e vamos ter que ir ao volto 87 Estes basicamente são uns minutos e não são muito importantes para mim Portanto, não são muito importantes para mim Estou a falar mais alto porque há muito barulho profundo E olha a ideia quando isso acontece O que é isso? Ai, 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 ai Censurment Vamos lá, vamos lá Eu acho que meu PayPack é censurment Não, não Não, não Não, não Agora, passar para aqui vai ser a pior parte Não, usar é muito fácil Agora, a única coisa que preciso de fazer É, ok Estão a usar seats, não? Quer ver? Eu sou um fantasma agora 3, 2, 1 e... Só um fantasma, estás a ver? Eu consegui passar esta porra Um seat, eu sei Um carcedor Murder Pass Não morre aqui, caralho É, vai ser muito forte Agora, eu só tenho é que Produzir aqui minha campanha Se nada morre Que aqui os companheiros morrem Morre Já queria entrar aqui Não é mais nada Sem nada Claro que aqui é pra Não é? A ком, mas O que é? O que é isso? 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 Ok, vamos lá, vamos escolher o que é, vamos pôr em Anarma 50, Espíritos 45, Ciência 45, Repair 40, Licina 42 Vamos pôr um ponto nisto, aqui, só para ver como é que é, vamos lá ver, eu queria pôr aqui um ponto talvez, 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 não sei, Ha, Faz muita guarda na vida, Ok, aqui não vai ter muitos monstros hostis, portanto, Até vai ter aqui, um caso, vocês vão ver, eu não queria dar os poderes, Ah, baratas, 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 vocês morrem com um golfe, se for acertar, não é? Ok, Não sei porque é coisa assim não há tanto, Como é tanto, era para asso, Está, seis cadáveres aqui, Só que tem, E o que era que eles tinham que fazer tudo para fora Ai ele não conseguiu Que era essa puta É um bom puta que esse porra Porra Isso é até mais em mim caralho E morreu Já foi-se da agulha Agora o que era Agora tu nem tens hipóteses Se ele matei um grupo não vais conseguir Ah mais um Vai haver mais peças aqui Ai este gai já é rápido para caralho Ok não é problema Não é problema Até voa Mas até voa Não é problema Esta cena toda Como eu sou estúpido não Enfrentou a mim e olha Morrem Também olhem E ninguém vos pediu para mim Pronto ah pá E ninguém vai brincar comigo Eu cara não sou brincadeira nenhuma Se vocês morrem Se vocês morrem Pronto Estou usado comigo Eu sou porto para caralho Estou a usar a agulha Eu estou a usar a agulha de modo mas pronto É só por um cara Agora eu queria saber Agora eu queria saber Que se encontra Porque eu estou usando o mano Quando é que se encontrava a pola O que é que está de cima Eu sei que era nos laboratórios Ok Vai vai Eu sei que era nos laboratórios Entendo Não é assim Não é assim Eu acho que ele Olha Não é assim Eu sou um mano Eu não vou falar Eu fui Com o que é que estava O meu Agora eu queria ir aos laboratórios, mas esta é uma barata, esta é uma barata e um super mutante também, esta ali um bicho. Mas esta aqui é uma barata, mas esta aqui é uma barata, mas esta aqui é uma barata. O que é que está acontecendo? ai 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 ... findos que não podeostei você não sabe talvez por que lopen? tudo isso arre protestas ai! deixa você responder não dixe minha mulher não pede o que é isso? O que é isso? Hum... o que é isso? Que pode ser que ele tenha... Essa de tudo A gente vai lá e mais um pouco A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver O que é isso? Está muito escuro aqui, cara. Só que eu tenho a luminosidade no máximo. Mas como é que me também, cara. Tenho a luminosidade... A luminosidade, desculpa. O máximo no jogo. Vocês vão meter no vídeo? Os vídeos não é... Por que caralho? Não se vê. Ninguém tem nada. É aquilo a bater, não é? Ok, caralho. Só este gajo aqui, mano. Não vai nada. Olha. Não vai nada. 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 E morreu. Ok. Essa porra. Temos que encontrar aqui. A porcaria do laboratório. Se não. Oh. Se gajo foi. Mas isto está a ser destes gaios, mano. Eu saluto-te, warrior. Estes fortes, meu amigo. Estes fortes, meu amigo. Porra. Sai de gaios aqui. Sai nunca mais, porra. Está a ser de gaios, mano. Que irritante. Sai destes altários. Não vai nada. Acho que encontrei os laboratórios. Encontramos aqui os laboratórios. E não é mais. Que foco. Ah, morreu o louro. Ah, está bem. Ah, está bem. Olá, Santoro. Tudo bem? Não morres comigo, pá. Não morreu. Nós dois sabermos como isso acabou, você freak. Um número para o Brutalho. 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 Ok, agora temos que abrir a porta para ele. Temos que ir aqui. Ok, agora temos que abrir a porta. Ok, agora temos que abrir a porta. E aí E aí E aí O que é que os amigos? Foda-se Ok, agora a porta abriu-se para ele, mas eu já tinha ido aqui, não preciso, não preciso fazer. Hum, não quero esquecer. Ok pessoal, estou de volta. Vamos aqui continuar a jogar. O cara de espelho diz que não vai abrir o botão, não sei o porquê, não sei se passa. É que está abogado a usar assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, oh, oh... Melhor não levar o equipamento. Se não, não é... Um, dois, um... Quanto a gente tem com esses meninos. Ok. Ok Vamos usar S.H.I.L. Ok Ok Estou a press-staff-com-down Estou a man Estou a man Estou a man . 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 Ele morreu. Só porque ele viu muito a câmera lenta, quer dizer que ele morreu, basicamente. Pai, onde é que era aquela porcaria? Ah, era aqui, não é? É aqui. Não é? Não é? Não é? É impossível ele morrer. Só demonstrar. Aqui é o Gek. Este é o Gek, pessoal. Aqui é o Gek. Nosso pedido é completo. Aqui é o Gek. Aqui é o Gek. Aqui é o Gek. Aqui é o Gek. Ok pessoal, vamos ficar por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar like. Se vocês... Adoraram o vídeo. Então... Ainda bem, não é? Isto é bom, não é? Muito bom, muito bom para mim. Se vocês quiserem mais falar de três, é só avisar. Vou escrever... Escrever... É isso. Vamos só... Ir por aqui. E até a próxima, pessoal. Fiquem bem.